Eu terminamos um ano novo, cheio de paz, alegria, o amor de Deus mais e mais Venho aqui agradecer a Deus em primeiro lugar por esse ano que passou maravilhosamente, ano 2018 Um ano de muito sucesso, muito trabalho na Câmara de Vereadores Dedicando nossas vidas a esse mandato que foi confiado pelo povo da minha cidade, Guajarabirim Mas eu quero desejar a todos, cidadão Guajarabirantes, uma linda festa, um momento de alegria com a família Para todos os Guajarabirantes, tanto Surpresa, Iata, Comara Desejo a todos uma paz, uma alegria, uma vitória, no nome do Senhor Jesus A todos que estão me ouvindo nesse momento